E aí, galera, tudo beleza? Bom, vamos falar de outro reboot, tá? A gente já trocou uma ideia sobre esse reboot de Corra Que A Polícia Vem Aí que, pra mim, não faz o menor sentido de existir. O menor sentido. Porque se você quer assistir Corra Que A Polícia Vem Aí, agora eu vou parafrasear a turminha. Assiste o original. Não tem explicação para a existência desse filme, mas ok, ele vai existir. Ganhou data de lançamento e o nosso glorioso Tenente Frank Drabbing, maravilhosamente interpretado por Leslie Nielsen, um dos melhores comediantes da história, vai ser interpretado pelo Liam Neeson. É que também é um bom ator, eu gosto do Liam Neeson. Eu gosto do Liam Neeson. Vai ser um desafio para ele fazer o Tenente Frank Drabbing. Vamos trocar uma ideia sobre o lançamento. É um filme de comédia, né? Querendo ou não, mesmo sendo um reboot, é um filme de comédia, né? É um filme de comédia. Se nos fizer rir, se nos fizer rir, eu acho que vai valer. Mas nunca pagará o original. Olha, eu vou ser bem sincero aqui para vocês, como sempre, que acompanham a linhagem. Corra Que A Polícia Vem É uma das minhas franquias preferidas, tá? E o humor, é um humor completamente incrível. Extremamente pastelão, criativo. E tem umas sequências que... Sequência do tigre, nossa, assim, do baseball. E o Norberg. O Norberg. Montando a arma no telhado. É, tem muita gente que se assistisse o Corra Que A Polícia Vem Aí Hoje, vai falar que o Frank Drabbing tem algum problema com o Norberg. Mas, mas... Tem problema com o Norberg, né? Porque, né? O mundo, ele só se ferra, né? Então, assim, principalmente no primeiro. Ai, como essa galera é ridícula. Principalmente no primeiro. É uma galera que usa a interseccionalidade sem saber o que é. Então, eu dou uma dica para você estudar. Mas o Corra Que A Polícia Vem Aí, eu tô curioso para assistir esse reboot. Por mais que, nesse caso, eu até concordo com você, mas... Eu tô assim, manda aí. Por quê? Porque eu quero saber o que vão fazer com as piadas. É isso aí. O que vão fazer com as piadas, tanto visuais, porque tem muita piada visual. Por Corra Que A Polícia Vem Aí. E a piada de texto, que também são piadas excelentes. Então, eu tô muito curioso, porque pra mim, vai ser um experimento social da comédia. A comédia dos anos 80, 90, porque a franquia foi até 96, se eu não me engano. E a comédia hoje. É isso, vai ser interessante mesmo, hein? Porque aí a gente vai poder comparar o estágio da comédia. Se o diretor bancar, a gente pode ter um gráfico positivo na comédia. Porque a comédia tá todo mundo com medo, né? Todo mundo com medo. Hollywood também, pá. Precisa de um ali pra, opa, passar um... Ir passando um pouquinho. E quando eu falo comédia passar um pouco, é quebrar o politicamente correto. É fazer piada. É ser engraçado. Entendeu? Existe uma diferença muito grande entre fazer militância e fazer piada. Então, eu tô muito curioso pra ter esse material de comparativo do Corra Que A Polícia Vem Aí clássico com o atual. Muito bom. Excelente abertura, hein, André? Vamos repercutir essa notícia que tá lá no site da Linhagem Geek. Linhagemgeek.com.br, pessoal. O site mais atualizado da cultura pop e da história. Aproveita, se você é novo, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo. E se você já gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, dá o joinha que é fundamental. O like é de graça e é extremamente importante pra ajudar o nosso trabalho. O que ajuda também é o comentário. Então, se você comentar qualquer coisa no campo dos comentários, vai ajudar. Um ponto, um emoji, manda um salve pra alguém. Coloca qual que é a sua marca de roupa preferida. Qualquer coisa. Mas comente. Você vai ajudar demais o canal. Dá um pulo na loja da Linhagem também. Todas as camisas que usamos estão disponíveis. Na loja da Linhagem.com. Uma dica pra você que quer mudar de área ou quer surfar no hype da inteligência artificial. Matheus Schubert, parceiro do canal, desenvolveu uma plataforma chamada IA Academy. Nesta plataforma, você terá mais de 100 ferramentas para utilizar a inteligência artificial. Quer ganhar dinheiro com a inteligência artificial? Quer surfar neste oceano azul? Clica no primeiro comentário fixado. Chama o Schubert. Ele vai te ajudar. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet, galera. O método B-Way é responsável por colocar muita gente no mercado de trabalho. Mais de 22 mil alunos e o professor já ganhou diversas premiações por conta da qualidade do curso. Você que está desempregado, você não consegue entrar em empresa nenhuma porque chega na hora da entrevista em inglês, você não vai bem. Ou você até está empregado, mas não consegue aquela promoção porque também não tem o inglês. O inglês é essencial, você sabe muito bem disso. E você precisa fazer esse investimento no seu conhecimento. O link está na descrição. A gente vai dar um desconto de R$200 e o curso está por 12 vezes de R$39,70. Está de graça, galera. Menos que um McDonald's por mês. É para o seu futuro. Não perca tempo. Bom, galera. Vamos para a matéria aqui. Mas o André, ele me levantou aqui uma lebre que eu ainda não tinha percebido. Vai ser muito interessante assistir esse filme do Corra que a Polícia vem aí. Porque é um dos filmes mais politicamente incorretos que já existiu. Exatamente. Então você vai ter as duas amostragens. Você vai ter o clássico, que é fantástico. E você vai ter o atual. Será que a direção vai pisar em ovos e ficar com medo principalmente daquele ser humano que fica 18 horas do dia sentado numa cadeira e não toma sol e não vive? Que vai reclamar ou ele vai ser ousado e fazer a verdadeira comédia respeitando o original? Se ele respeitar o original, ele não precisa de marketing. Deixa a turma fazer. E vão fazer. A reclamação gera marketing. Então se ele seguir o original ou seguir meia dúzia de cena do original, essa turma vai chorar muito. Vai. E aí do choro vem o outro lado e você tem o marketing. Tem o choro e o riso, né? Então, exatamente. Tem o que quer rir e o outro que chora por tudo. São públicos muito fáceis de distinguir. Agora, você não precisa fazer marketing. É só você manter meia dúzia de piada original que aí vem e aí você ganha na polarização. É uma estratégia. Eu faria isso. Eu divulgaria duas cenas das mais pesadas e bora pro jogo. E assim você faz o marketing desse filme. Então vamos lá pra matéria. Consultoria de graça aqui da linha. Mais uma, hein? Mais uma. A Disney tá... A Disney, se ouvisse a linhagem, não estaria três anos atrasada. Vamos lá. Eu fiz uma, fazer uma errata. Mas acho que o Corre que a Polícia Vem Aí, ele iniciou nos anos 90 mesmo. Foi no início da década. E aí eu também vou fazer uma errata porque o Liam Neeson não fará o Tenente Frank Drabbing. Eu não tinha lido a matéria, né? Falha minha, né? É que, galera, hoje o dia tá intenso e a gente vai assistir Duna daqui a pouco. Me perdoem. Olha aqui, ó. Isso porque a trama vai girar em torno do filho do Tenente Frank Drabbing, protagonista da trilogia original. Portanto, podemos concluir que o filme terá a Liam Neeson como protagonista, mas como filho de Tenente Frank Drabbing. Com isso, a Paramount anunciou que o longa será lançado em 15 de julho, hein? Tá aí, hein? Olha, é um filme... No cinema, hein? Comédia no cinema, hein? Excelente. É uma excelente oportunidade pra comédia. É uma excelente oportunidade pras pessoas irem ao cinema pra dar risada. É. Qual foi o último filme que você foi assistir no cinema de comédia? Argyle. Argyle é um filme de comédia. Ação comédia, né? Não comédia, comédia o foco. É, não comédia. Sim, sim. É isso. Concordo, concordo. Entendeu? Então, é uma grande oportunidade. Eu acho que vai ser o primeiro filme de comédia que a linhagem vai ver em sua história. Eu vou estar ansiosíssimo pra ver esse filme. Vou levar... Vou guardiola, prancheta. Vou guardiola, prancheta. Entendeu? Pipoquinha vai rolar? Esse pipoquinha vai, porque vai ser uma comemoração. E eu acho ótimo essa premissa, filho do Frank Drabbing, porque a comédia, ela te permite menos explicações. E ainda mais quando é um filme que a gente tá considerando como clássico um desterol absurdo. Eu tô com várias piadas aqui na minha mente desses três filmes. Eu quero ver qual vai ser a inspiração. Porque se você pegar o nome, corra que a polícia vem aí, pra fazer um humor xoxo. É. Um humor globe. Aí, humor do bem, né? Tem muita gente que faz humor do bem. É, incrível isso. Nada contra. Mas o humor é humor, né? Humor não tem lado. Então, o lado do humor é a risada. Então, assim... Mas, H, tem uma galera do humor que tem que ter um lado só, o humor. Não, assim... Não, é... Né? É uma turma que é um humor... É muito... É muito... São muito virtuosos. É um virtuosismo gigante. Mas eu estou extrema... Esse... Agora... Esse filme acaba de figurar no meu top 3 de ansiedade do ano, viu? Expectativas altas, então. Expectativa. Quero muito ver o resultado de uma sequência, um prequel, um spin-off. Como você queira chamar, do Corra que a Polícia Vem Aí 2024. Muito, mas muito interessado nisso. Pra concluir, ó... O filme vai lançar dia 15 de julho nos cinemas. E Akiva Schaefer será o diretor do longa. O filme ainda está sem um título definido. E não se tem maiores informações sobre elenco ou enredo. Sabe o que seria legal? Você fazer o filho do tenente Frank Drebin como policial... Claro. E dois amigos iguais ao Norbert. O filho do Norbert também. É. O Norbert e o outro lá. O gordinho que era amigo dele. É o que manifazia os negócios, né? Sim. Isso. A comédia te permite isso. Mas existe um medo gigante da comédia hoje em dia. Com medo de ofender certas questões que vocês sabem muito bem quais são. E aí, com medo, você não faz absolutamente nada. Principalmente comédia. Exatamente. Bom, galera. Coloca aí nos comentários. Comentários. Hypo, não hypo, expectativas, desejos e anseios. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triple C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.